Marcelo Rebelo de Sousa cortou relações com o filho após o caso das gêmeas brasileiras. A declaração foi realizada ontem à noite num jantar com jornalistas estrangeiros que trabalham em Lisboa. O Presidente da República classificou como imperdoável a conduta do filho Nuno Rebelo de Sousa no caso das gêmeas luso-brasileiras. A notícia foi avançada pelo jornal Correio Brasiliense depois de a declaração ter sido feita por Marcelo Rebelo de Sousa num jantar com jornalistas estrangeiros que vivem em Portugal. O Diário de Notícias, que também esteve presente no jantar esta terça-feira à noite, diz que foi Marcelo quem antecipou o tema antes de ser questionado sobre o assunto das gêmeas. O Presidente da República disse que a relação dos dois já passava por problemas e o distanciamento já existia meses antes do caso vir a público. O chefe de Estado admitiu que o corte de relações com o filho custa, mas há piores coisas na vida. Marcelo diz que o filho tem 51 anos e é maior e vacinado. No entanto, admitiu que o que lhe custa mais é a consequente distância que agora tem dos netos e que fez com que passasse o último Natal longe delas. Em relação ao caso das gêmeas em concreto, Marcelo repetiu o que já tinha dito publicamente, que não conhece as gêmeas, mas que espera um dia conhecê-las, quando forem maiores. O jantar com os jornalistas foi um convite do próprio chefe de Estado nesta edição em celebração aos 50 anos, do 25 de abril. Tradicionalmente, Marcelo reúne-se uma vez por ano com os profissionais que são sócios da Associação da Imprensa Estrangeira, em Portugal.